Vamos agora à novela da eleição. Aê! Muito bem! Começa agora o debate do segundo turno. Calcinha. Quero. Cachaça. O que é isso, companheiro? O que foi? Você está me traindo. Logo com ele, Gui. Ainda bem, companheiro, que é um pesadelo. Enquanto isso, na casa da Malina. Olha, meu querido Aércio, eu te dei meu apoio. Na troca do meu apoio, eu preciso que você me faça umas coisas. Pode contar comigo que o que deve é. A primeira coisa que eu queria que você fizesse pra mim era me abanar. Tá um calor danado, a minha casa não tem peto. Isso, a banda é bonita, a banda é o contrário, querido. Agora, senta aqui. Eu faço questão que você transfira o Distrito Federal pro Acre. Eu vou querer também que você crie o Ministério do Açaí. Vou criar do Açaí, vou criar da granola, vou até do Cupaçu. Eu queria pra poder me dar uma alegrada que você fizesse um show de imitação pra mim. E eu? Fica ali, vai pro palco ali, finge que é o palco ali, vai lá. Imite Calbi Peixoto. Vamos fechar. Vai, fácil, imite o Silvio Santo imitando o Pavão. Imitando o Pavão agora, agora. O Pavão agora imitando o Pavão agora. Agora, apoie Dilma do Chefe. Se é piso, meu filho, eu nunca vou apoiar a Dilma do Chefe. Vai apoiar a Dilma do Chefe, sim. E eu vou apoiar com certeza a Dilma do Chefe. Bicadeira, querido, tô te zoando de bicadeira. Bicadeira tem graça, fazendo de bobo, sou bobo, não. Enquanto isso, Dilma do Chefe vai pra gravação. Bora aí, vamos gravar que tem popa grana. Bora que tem debate hoje, cadê o pessoal aí? Cabo mim, p***a. Começa agora o programa que transformou o Brasil. É mentira, é mentira. Começa o programa da Dilma do Chefe. Pela manhã, a candidata visitou a dermatologista pra dar uma recalchutada no visual. E aí, doutor? Doutor, é o seguinte, hoje tem um debate muito importante na televisão. Preciso ficar legal, cabelo bom, pele bonita. Posso ficar linda? Posso ficar bonita? Logo em seguida, a candidata Dilma do Chefe foi buscar o raio-x da sua cara lá no SUS. Só vê o resultado. Abraço! Car... Que isso? Dilma do Chefe é bonita, é sexy, é fogosa, é sensual, é gostosa de cor. É isso mesmo, locutor Fernandinho. Eu sou todo isso e muito mais. Inclusive, o locutor Fernandinho vai botar em mim, não vai botar em mim, locutor Fernandinho. Fernandinho, 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 vai. Vamos mudar de assunto e vamos falar sobre essa categoria tão desprovida de prestígio que são os motoboys. Eu amo vocês. E, inclusive, eu fui nesse dia passar um dia de motoboy. Acompanhe agora como foi esse meu dia. Motote, amigo, vai querer o quê? Quer que complete? É isso aí, querido. Pode completar isso aí de metróleo. Pode completar. É assalto aqui! Matou, Matou! Matou, Matou! Ué, não tô entendendo. Tá dizendo piadinha comigo, né? Começa agora o programa de campanha do candidato Aércio Nerso. Aércio Nerso voltou cedo da balada e já saiu cumprimentando policiais no meio da rua. Aércio Nerso acordou cedinho pra trabalhar. O Brasil, meu filho, precisa acordar. E com Aércio Nerso, eu vou arregaçar. E, em seguida, fez campanha por várias regiões do Brasil. É a caiata da mudança, meu filho. Na mudança do Brasil. Vou parar aí. Vou parar. Vou parar. Parecia que tava em movimento. Vamos agora ao programa de Luciane Genro. Oi, gente, tudo bom? Esse aqui é gratuito, mas eu tive que pagar, porque vocês sabem, né? Eu perdi. E eu tô aqui pra agradecer a todos os meus fã-clubes desse Brasil. Arroba Lulovatics, arroba Luciane Forever, arroba Lulu Paticca, Lulu Amada e arroba Lubrasil 50. E daqui quatro anos, estaremos juntos de novo. E vai começar o debate, menina? Vou até comer uma pipoca aqui. Estamos aqui prestes a receber aqui na televisão. Os candidatos a Erfus Nerso. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma informação de quem? Dos candidatos, viu? Porque daqui a pouco eles vão chegar sim. Eles vão chegar aqui. Já temos informações. Parece que chegou alguém. Portãos abrindo ali. Portãos abrindo. Dilma do Chefe, você está calma para esse debate do segundo turno dos presidenciáveis? É calma. Tô calma. Tô muito calma. Dilma do Chefe, vamos falar de economia? Não! Dilma, Dilma, fala aqui. Fala aqui com o pôr, que é Dilma. Dilma, Dilma. Não, não falei que não. Dilma, Dilma, fala aqui com o pôr, que é? Dilma do céu. Fala no céu, pequeno. É isso, fala aqui. É isso. A gente, a gente aqui, ó. A gente espera um ataque venenoso da Dilma. Olha, ele espera um ataque venenoso realmente, porque a Dilma do Chefe é a acroba. Com certeza. Com certeza. Quais são os produtos que você usa para ter esse cabelo tão bonito? Olha o segredo que é. É verdade, saia bastante creme e condicionador, né? E depois enxergou abundantemente. Com certeza. É isso que a gente faz. É isso mesmo. Vem cá, Aércio. A Malina não está te enchendo o saco, não? Olha, com certeza. Na verdade, não. Ela é uma querida, uma pessoa completamente querida, né? E a gente está sendo super amigo mesmo, assim. Bastante amigo. Minha amiga. Minha amiga mesmo. Vamos embora. Obrigada, gente, obrigada. Começa agora o debate para o segundo turno. Os candidatos, por favor, podem se cumprimentar. Rebacar, rebacar. É proibido. Dedo no olho, golpe baixo, chute no saco. Vai, valeu! Quero ver! Vamos começar o debate deste segundo turno com os maquiadores, os candidatos batendo boca. Está muito difícil para mim, tá? Eu só pedi três trabalhos de noiva, cabelo e maquiagem, que eu tenho que maquiar essa pessoa agora. Ainda por cima, meu amor? Eu tenho que aguentar você, essa despertada, tá? E, pelo amor de Deus, eu que tenho que passar base batom nessa candidata, que fica suando o tempo inteiro durante a campanha. Vai! Agora vamos ao bloco canta ou dança, candidata de uma do chefe, a senhora canta ou dança? Olha, no que se refere a este desafio, eu prefiro dançar e vou dançar o passinho do Romano. Solta o som aí, DJ. Para travar no passinho do Romano. Candidato Aércio Nércio, o senhor canta ou dança? E eu canto, minha filha! Eu era um bêbado e vivia... Oi! É melhor pra não dar problema, pular essa parte aí e ir direto pro refrão, né? E nessa eleição vou expulsar o Satanás, show Satanás, show Satanás. Vai embora, demônio? É candidato Aércio Nércio. Se o senhor for eleito, quais serão os ministros do seu governo? E o meu ministro da Fazenda vai ser o Brito Junho. O ministro da Cultura vai ser o Narigão, o Luciano Huck. O ministro da Economia vai ser o Rei do Camarote. E a ministra da Saúde vai ser a minha mulher. E esse foi o clipe sensual da minha mulher! Candidata Dilma do Chefe, se um brasileiro mora numa cidade em que não tem água encanada, não tem saneamento básico, não tem hospital, o que a senhora tem a dizer pra ele? Dá pra mudar dessa merda de cidade, meu filho? Agora a Dilma do Chefe pergunta para o candidato Aércio, por favor, candidata. Eu quero saber, quem matou o Coronel Mostarda? E foi a Dona Violeta com um candelabro no rao. Tá vendo? Não sabe responder a pergunta, não foi não. Foi a Dona Branca com a faca na chapelaria. Agora é a vez do candidato Aércio perguntar para a candidata Dilma do Chefe. Ô, dragão, quanto é dois mais dois, minha filha? Tá funcionando, tá funcionando. Hã? Olha. Peraí. Aqui! Tem todos os assuntos aqui. Educação, corrupção, saúde, mas matemática, olha, não tô achando não. E no que se refere a matemática, eu não sei somar, eu não sei multiplicar, muito menos dividir. Meu negócio é subtrair. Por sua vez, candidata Dilma do Chefe, a senhora pode perguntar mais uma vez para o candidato Aércio Nessos? Eu quero falar de nepotismo. Nepotismo é quando você coloca um parente para trabalhar no governo. Eu quero saber da sua irmã. E o seu irmão? Eu quero saber da sua irmã. E eu quero saber do seu irmão. E a sua irmã? Seu irmão? Seu irmão. E o seu irmão? Candidata, por favor, seu tempo acabou, candidata. Agora é sério, agora é sério. E a sua irmã? Olha, eu vou botar de pergunta, que essa é a mesma coisa da candidata. E o seu irmão? Candidata, candidata, por favor, seu tempo acabou. Olha, do que se refere a isso. É o quê? A sua irmã. Acabou de chegar a pergunta aqui. A sua irmã. É a sua irmã. Acabou o debate, menina. Tá difícil de escolher. Quem será que vai ganhar, menina? Por hoje é só, menina. E a sua irmã.